Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista e vou falar para você aqui hoje sobre o tema de unhas manchas nas unhas. Às vezes a pessoa apresenta algumas manchas na região das unhas ou na região próxima das unhas e fica querendo saber se é algo preocupante ou se não é preocupante, se é câncer ou não é câncer. Eu estou aqui hoje para poder esclarecer essas dúvidas para você. Primeiramente, é importante que você saiba que toda mancha, até segunda ordem, vocês têm que procurar um médico especialista, no caso de dermatologista, para poder esclarecer, certo? Mas as características que são mais preocupantes são manchas que são localizadas em um local apenas, por exemplo, um dedo apenas ou só da mão ou só do pé, no leito dessa unha ou na base da unha e manchas que são irregulares ou manchas que cresceram recentemente, uma mancha escura, por exemplo. Outra característica importante é alguma mancha que você vê que tem um sangramento por debaixo da unha, um sangramento que externaliza, você vê o sangue saindo. Esses são sinais de alarme para suspeita de câncer, que é um tipo de câncer mais perigoso, que é o melanoma. Então, esse tipo de mancha é sinal de alarme, procurar um dermatologista o mais breve possível para ele analisar se de fato esse sinal de alarme corresponde ao suspeito e, se corresponder, fazer esse acompanhamento e, se achar necessário, fazer uma pequena cirurgia e mandar para análise essa amostra. Entenderam tudo? Fica essa dica de saúde de hoje. Muito obrigado!